Dá-me uma gotinha de água, essa que eu vou socorrer. Entre pedras e pedrinhas, entre pedras e pedrinhas, alguma gota de aver. Quero mullar a garganta, quero cantar com a roda, quero cantar com a roda, com a roda ninguém canta. Quero mullar a garganta, quero cantar com a roda, quero cantar com a roda, quero cantar com a roda. Quero mullar a garganta, quero cantar com a roda, quero cantar com a roda, quero cantar com a roda. Quem perdeu-te em amores, quem perdeu-te em amores, quem eu acho que eu quis dizer. Vamos lá! Dá-me uma gotinha de água, essa que eu vou socorrer. Entre pedras e pedras e pedrinhas, entre pedras e pedrinhas, alguma gota de aver. Quero mullar a garganta, quero cantar com a roda, quero cantar com a roda, com a roda ninguém canta. Fui à ponte de ver água. Há um rio para te falar, nem a ponte nem o rio, nem a ponte nem o rio, nem o rio para te falar. Dá-me uma gotinha de água, dessa que eu vou socorrer. Entre pedras e pedras e pedrinhas, entre pedras e pedrinhas, alguma gota de aver. Há uma gota de aver. Quero mullar a garganta, quero cantar com a roda, quero cantar com a roda, com a roda ninguém canta. Quero mullar a garganta, quero cantar com a roda ninguém canta. Quero mullar a garganta,bereia, bom ponte��ras e pedras e pedras e pedras. Minha mãe, cai-me cedo o que me dói, a passarinha que me dói... A pássarinha Oh, filha, coça com o dedo, que eu também Pusei a mim e que eu também Pusei a mim e que eu também Pusei a mim e que eu também Olá, o rininho, vem à janela Olá, o rininho, vem à janela Que eu vou, ai, 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 que ele vai para a guerra Meu Deus, amor, ai, 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 que ele vai para a guerra Se ele vai para a guerra, deixa-o ir Se ele vai para a guerra, deixa-o ir Ele é rapaz novo, ai, 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 ele torna a mim Ele é rapaz novo, ai, 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 ele torna a mim Ele torna a mim o que eu quiser Ele torna a mim o que eu quiser Ele é rapaz novo, ai, 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 deixa-o ir Ele é rapaz novo, ai, 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 deixa-o ir Ele é rapaz novo, ai, 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 deixa-o ir Ele é rapaz novo, ai, 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 deixa-o ir Ele é rapaz novo, ai, 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 deixa-o ir Ele é rapaz novo, ai, 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 deixa-o ir Um dia um gago me falou Que a mulher que ele tanto amou Foi, 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 foi embora Ele pra se escutá-las Ele dizia assim pra sua amada Uma canção que dizia assim Você nunca gostou, nunca gostou Nunca gostou de mim Só me jo, 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 vou fora E eu que te pu, que te pu, que te pu, que te pu, que te pu Dura a mente que me deixe no cu, no corpo de cu No mundo, no sur inteiro Eu acho uma, 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 uma E o céu Amalho! 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 Um dia um gajo me falou Que a mulher que eu tanto amou Foi, 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 foi embora Entra-me e escutá-las Eu me dizia assim pra sua amada Uma canção que me dizia assim Você nunca go, nunca go, nunca go, nunca gostou de mim Me fome, me mijou, 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 doutora Kitipu, 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 kitipu Será a mente que me deixa no cu, no conculho, no cu, no concurso de freiras Uma, 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 uma pura e donzela Música E um amigo me falou Que a mulher que eu tanto amou Foi, 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 foi embora Entre traços escutadas Ele dizia sempre a sua amada Uma canção que dizia Você nunca cagou, nunca cagou Nunca gostou de mim E só me mijou, me mijou Me mijou, me mijou Me mijou fora E eu que te pu, que te pu Que te pu, que te pu Que te pu, que te pu Gravete e me deixe no cu No cumpu, no cumpu No cumpu-se da freira De tornar-se uma cura Papu, papu, papu Por eu dela Vá lá Dona Maria Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desejo céu Essa menina é um desejo céu Que Deus pintou e jogou Para a sua filha E desculpa Vira que desejei Me perdoa Que a gente me maluqueiro De camisa larga E com a hora pra trás E com a hora da dovela Que a senhora gosta mais Mas tu diz que eu não dou o direito E com a tua filha Me deixou desse jeito E o que ela nos fala E com a senhora é brava Mas hoje não não vou aceitar Levar o prão pra casa Dona Maria Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desejo céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desejo céu Que Deus pintou e jogou Para a sua filha Dona Maria Olá A tua prepara lá os papelinhos Que é para fazer-nos um sardinho Até já, até já pessoal